Nos últimos meses, o zagueiro Davi Luiz viveu uma série de incertezas com a camisa do Flamengo. Por conta da sua queda de rendimento em comparação ao ano de 2022, a sua permanência no clube sempre foi colocada em xeque. Na temporada passada, o experiente bateu uma meta estipulada em contrato e teve seu contrato renovado automaticamente até dezembro de 2024. Por conta disso, ele não fez parte da reformulação do clube para este ano. David sempre foi colocado como uma das principais lideranças do Flamengo. Mas a diretoria entendia que uma proposta interessante para o jogador faria com que o clube não dificultasse a liberação por questões financeiras. Apesar disso, depois de uma série de sondagens e incertezas, o zagueiro vai cumprir o seu contrato com o Flamengo até o fim da temporada. A avaliação sobre a sua permanência por mais tempo vai depender muito do seu rendimento durante o ano com a camisa do Mengão. O zagueiro sentia que estava bem desgastado. Porém, a chegada de Tite fez com que o atleta repensasse a sua permanência no clube. Ele está muito motivado com a nova comissão técnica idêntico pode ser útil. O camisa E23 se tornou a terceira opção neste momento do treinador. A equipe ainda procura um defensor para essa temporada, com Léo Ortiz sendo o favorito para chegar e assumir a titularidade ao lado de Léo Pereira. Fabrício Bruno e Davi Luiz seriam os zagueiros reservas do clube fazendo com que o técnico Tite fizesse um bom revezamento entre os seus defensores para 2024. Esse é o planejamento da comissão técnica. Davi Luiz tem um dos principais salários do Flamengo hoje, recebendo na casa dos 1,2 milhão de reais por mês. A diretoria também mantém uma boa relação com o atleta e já negociou Pabllo com o Botafogo, e decidiram continuar com o Rodrigo Caio. Técnico do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha foi perguntado sobre a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz e as negociações com o Flamengo. O jogador é prioridade do clube carioca para 2024. De forma direta, o português afirmou pretender continuar com o defensor em sua equipe, e afirmou não se importar no poderio financeiro do Flamengo para fazer contratações. Não penso na minha equipe sem o Léo. Também não me importo com o poder, com todo o respeito que tenho pelo Flamengo. O Diego Serri, diretor esportivo, está dirigindo todas essas situações, iniciou ele. É uma situação que não me diz respeito, diretamente, mas estou constantemente informado em relação a isso. Mas nós também temos a nossa força de marcar os nossos termos e as nossas definições. É a única coisa que tenho a dizer sobre isso. O assunto Léo, para mim, é um assunto mais do que encerrado, disse Pedro Caixinha. Bom galera, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou. E aí Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food